Então nós escolhemos os modelos existentes para permitir ao engenheiro calcular, estimar qual é o ruído emitido pelo bordo de fuga. Nós encontramos uma série de modelos e nossa missão foi comparar o desempenho desses modelos. Então nós usamos uma técnica chamada mecânica dos fluidos computacional para poder comparar diversas ferramentas e identificar qual ferramenta produziria com menor esforço a predição desse ruído. Antigamente você fazia um modelo, testava e depois você tentava expandir. Só que você não tendo a ferramenta numérica, você faz por proporções. É o que a gente chama de teoria de modelo. Em teoria de modelo não dá para você estudar como que um melhora ou como é que a outra situação piora. Porque você não tem as medições e você não tem como calcular. O estudo empírico é muito caro, porque você tem que construir instalações que são grandes, ter uma variedade grande de instrumentos para fazer as medições e determinações que são necessárias. E daí se você puder fazer essas medições apoiadas em programas numéricos, de solução numérica, você simplifica e economiza muito. Quando um engenheiro faz um estudo de otimização, ele considera milhares de geometrias para escolher a melhor geometria. Se cada geometria demorar uma semana para você simular, como é o caso de alguns métodos, isso significa que ele vai demorar muitos anos para poder chegar no objeto final. E quando ele chegar no objeto final, pode ser que a sociedade não precise mais daquele produto. Então você tem que ter métodos compatíveis com o chamado ciclo de desenvolvimento do produto. E nós finalmente encontramos um método que era compatível. Nós usamos uma modelagem da NASA, que era especificamente para um tipo de aerofólio apenas, e nós modificamos o modelo da NASA para que ele fosse capaz de avaliar qualquer geometria em qualquer velocidade. Então nós aumentamos bastante a capacidade desse modelo e o próximo desafio que nós enfrentamos foi como vamos implementar isso. Se nós fizermos um código interno aqui da escola, como muitos são gerados, pode ser que ele tenha sucesso, seja utilizado, pode ser que ele acabe sem utilização pela indústria e pelos demais pesquisadores no mundo. Então nós iniciamos uma pesquisa e descobrimos que a Universidade Técnica de Berlim, a chamada TU Berlim, havia desenvolvido um software denominado Q-Blade. Esse software é um software que está no mercado há alguns anos. Ele é um software open source, quer dizer, é de fonte aberta. Qualquer pessoa pode ir na internet e descarregar esse software. E esse software tem algumas capacidades. Basicamente, ele ajuda a projetar uma turbina eólica e avaliar do ponto de vista estrutural essa turbina eólica e também do ponto de vista aerodinâmico. Mas eles não possuíam nenhuma ferramenta para fazer avaliação de ruído, avaliação aeroacústica. Então nós entramos em contato com o time da Universidade de Berlim que faz o desenvolvimento desse software e nós propusemos a eles uma parceria entre a Escola Politécnica da USP e a TU Berlim para que a gente pudesse contribuir com o nosso modelo. Eles pediram para examinar o nosso modelo, eles gostaram bastante. disseram que tinham interesse em completar o produto deles com o nosso módulo, mas que eles não tinham ninguém para fazer isso. Nós dissemos que a gente só queria autorização deles para inserir o nosso módulo, pois nós gostaríamos de fazer o trabalho por aqui mesmo. Eu posso dizer que esse trabalho ainda é um trabalho em progresso. Nós alcançamos as primeiras etapas dos nossos objetivos, recebemos o código-fonte da TU Berlim, fizemos a inclusão, o desenvolvimento do nosso módulo, chamado PNOIST, Polinóist, da Escola Politécnica, inserimos esse módulo no software Q-Blade e devolvemos a eles que depois de alguns meses lançaram na internet a versão 0.95, que é essa versão que contém já o módulo de ruído que nós desenvolvemos aqui.